Psicologia Védica com Thiago Namastê. Muito prazer. Mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, para a gente dar uma sentada e sair daqui de uma maneira mais tranquila. Como a gente chegou a fazer muita conversa e acabou de comer alguma coisa, a gente vai começar com a parte de odios. Agora, a princípio, é importante a gente deixar claro que não tem uma ordem certa do que você tem que cultivar. Você tem que aprimorar aquilo que está mais diplético, que está mais carcomido naquela situação. Então, teve muita fala aqui, muito válido. Teve muita capacidade, necessidade de entendimento daquilo, muito esforço de pita. Então, o nosso kafa, de alguma maneira, precisa entrar em pauta para ter mais ação. Por exemplo, se a gente estivesse começando fazendo isso às sete e meia da manhã, provavelmente precisaria mais de tejas, para as pessoas acordarem mais. Se a gente estivesse fazendo no final da tarde, provavelmente precisaria mais pelo prana. Então, não importa agora tanto onde a gente está começando, importa mais a gente saber qual é dos três componentes que estão em deficiência, começar por ali, ver se tem algum excesso, reduzir aquilo ali e harmonizar. Então, agora a nossa prática de yoga vai ter sempre essa concepção. O que é mais importante de começar e como a gente vai terminar. Então, a gente vai começar com a parte de hoje. e a gente vai primeiro fazer uns, 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 ustra e na mahã, dezoito vezes. E aí eu sugiro vocês contarem assim, dessa forma, como eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Ok? Então assim é uma forma fácil, dá para você fazer, reproduzir 108 vezes usando a outra mão. Você faz dezoito, põe um na outra mão, faz dezoito, põe dois na outra mão, faz dezoito, três, quatro, cinco. Na hora que você abriu os cinco dedos, depois você ou fecha a mão, o que seja, e aí você tem dezoito vezes seis e você fez um japa fácil de contar, está sempre contigo e tal. Se quiser usar um japa também, tudo bem. Bom, então a gente vai fazer esse onchum chukrae namahá e dezoito vezes vai ser pocket a nossa vivência hoje. E no final a gente vai cantar um pouco de Hare Krishna, que é um que tem esse papel muito forte de devoção e tal. Então quando a gente estiver fazendo o onchum chukrae namahá, a gente vai primordialmente estar concentrando no nosso chakra básico. No primeiro, segundo chakra, principalmente no segundo chakra, que é onde está mais voltada a energia reprodutiva. Alimentando aquilo, só direcionando consciência, como se aquilo da lei estivesse irrigando e nutrindo. Na parte quando a gente estiver fazendo o canto devocional, a gente vai focar principalmente na área do coração, em amor. E aí a gente vai ficar Hare Krishna, Hare Krishna. E vai ficar um tempinho ali só observando as sensações, ok? Bom, depois que a gente fizer a parte de ojas, a gente vai fazer a parte de prana. Pra dar uma energizada naquilo ali, deu uma alimentada, deu uma energizada. E a gente vai fazer um pouco do Nath Chodhana, tá? Suave, sem retenção. E depois vai cantar um pouco de Om Namor Narayanaya. E essa parte do Om Namor Narayanaya, você pode direcionar a sua consciência mais para o topo da cabeça. Deixar a sua consciência por ali. E a gente vai fazer o Om Namor Narayanaya. Mais suave, tá? Porque Om Namor Narayanaya. Om Namor Narayanaya. É mais pita, assim. O horário que a gente está. Então a gente vai dando uma suavizada. Om Namor Narayanaya. Vai ficar fazendo isso um pouco. E vai fazer um pouco de silêncio. Aí a gente vai cantar um, três vezes. E vai começar a fazer 18 vezes o RIN. 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 Vai fazer isso 18 vezes. E a gente vai terminar a nossa prática. A gente poderia fazer o Om Namor Narayanaya também. Mas como está perto de meio dia e tal. Om Namor Narayanaya nesse horário é um negócio meio pisa demais. Em certo sentido. Então vamos tomar um pouco de cuidado. E a gente vai fazer uma meditação silenciosa. Que aí você pode ser. Ou a mentalização de uma luz no centro do seu tórax. Ou a vivência de você pequenininho. O tamanho do seu polegar. No centro do seu coração. Aqui no centro do tórax. O coração espiritual. E aí a gente vai ficar. Uns minutos. Só fazendo um direcionamento suave da consciência. Nesse sentido. E depois. Vai cantar um. Shanti, shanti, shanti. E tá bom. Beleza? Então a gente vai dar uma pincelada. Daqueles milhões de coisas que a gente falou. Sem que isso seja uma atividade vivencial profunda. Mas nesse formato que a gente tá fazendo hoje. Pra finalizar com a parte de vivencial. A gente tá propondo que esses exercícios sejam mais extensos. Um dia quando você estiver se sentindo mais fraco e tal. Você faz o de odias. Pra valer. Fica ali uns 20 minutos. Fazendo aquela caixinha de ferramenta. Quando você sentir que você tá precisando. Ficar mais vivaz. Mais ligado. E não sei o que. Você faz o de prana. Uns 20. O ideal é 24 minutos. Tá? Em termos de cultura védica. Não só de cultura védica. O nosso ciclo mental leva 24 minutos. Um deles. Então você fazer isso. Programar mais ou menos. Pra durar em torno de 24 minutos. Isso é bom. Ou fazer aditê-los. Se é fazer em todo. Mesmo. Leva mais ou menos uma hora. Porque a princípio não tem tanta necessidade assim. Na nossa vivência aqui. A gente tá propondo muito mais. Uma perspectiva de ir equilibrando as vivências. Do que exatamente ficar. Aumentando todo mundo. Tá? Esse é o propósito. Num ambiente urbano. Com a quantidade de poluição. E barulho que tem por aí. Aqui a gente quer mais ou menos deixar a nossa mente vivendo bem na cidade. Quando for pra um retiro. Quando tiver um lugar mais apropriado. A gente faz um mergulho mais profundo. Que aí tem mais qualidade ambiental pra isso. Ok? Quando eu fiz esse curso com o Dr. Guê. Não esse especificamente. Mas esse de psicologia médica com o Dr. Guê. A gente tava no meio do Himalaia. Na beira do Ganges. Um lugar. Numa pousada super bem organizada. Então. Dava pra ter uns papos profundos. E umas vivências também. Onde a gente não saía. No final tinha que atravessar a rua. Entendeu? Ainda que um dia a gente tá indo em risquete. Tava olhando. O macaquinho, cara. Tô em duas pontes em risquete. Tem uma hora que eu tava andando com um sanduíche na mochila. O macaquinho passou. Pegou o sanduíche, cara. Surreal. Surreal. Foi o meu único assalto na Índia. Então agora vamos fazer a nossa parte prática. E você senta da forma como se sentir mais confortável nesse momento. E vamos lá. Tá bom? Pode ir. Qualquer objeto de couro que esteja por aí fácil de tirar, pode tirar. Óculos. Pode tirar. Dizem os iogues que couro, ele bloqueia o fluxo sutil do seu sistema. Então ainda que fisiologicamente eu saio e continue correndo bem, como aquilo ali é um tecido morto, o teu sistema de plano não tá fluindo da forma apropriada. Ele é como um isolante, em nenhum sentido. Que era pra vir aqui e continuar, meio que encontra uma resistência. Então, não é verdade? Em termos de iogues, assim, brinco, qualquer coisa que não é você, metal e couro, assim, teoricamente até esses tecidos sintéticos já não... Se é pra ser uma prática ióica muito mais profunda, né? Se a gente tá fazendo, assim, um nível mental ainda muito alto, sem aprofundar muito isso pra um aspecto vivencial, tudo bem. Mas quanto mais natural você tiver, e uma recomendação que é válida de anotar também é ter um tecido de seda por debaixo de você. Eu particularmente faço com aqueles pijamas de seda. É bom você ter uma roupa dedicada só a fazer o seu sábado, tá? E tem umas palhas também que o pessoal usa e tal. Eu particularmente deixei um match pra isso. Um tapetinho e essa samba canção de seda. Acho que pra Rio de Janeiro, garoto de 27 anos, já é algum grau de consideração apropriado, tá? Mais importante é você sentar com a sua coluna bem confortável e, a princípio, cada vez mais levar os seus joelhos pra debaixo, em termos de nível, da sua bacia. O Huguê tem uma explicação muito boa dos oito pontos que você deve observar em termos de uma postura apropriada. Mas como o Padmasana, que é a postura da Otas, é uma postura que requer um lugar de flexibilidade grande, eu sugiro as pessoas fazerem o que a gente chama de Chukrasana. As pernas estão cruzadas, você forma um quadrado e, nessa postura, você cai um pouco. Necessariamente. Então você faz isso apoiado na parede mesmo e já tá uma boa coisa. Eu particularmente tenho muito conforto em infectar a Vajrasana, então pra mim tá de boa, tá? Mas qualquer posição onde você esteja minimamente estável e relaxado já é bem bom, tá? O teu queixo, ele é assim, sem ser muito apontado pra frente, ele é suavemente pra dentro do tórax de uma forma onde a sua nuca possa crescer. Sem que você também deixe o peso da testa ir pro outro lado. Você deixe que o topo da cabeça dê uma leve expandida pra que a sua coluna tenha mais espaço intervertebral. As palmas das mãos, a princípio, podem estar viradas pra cima, pra que seu pulmão possa abrir de uma maneira a oxigenar o fundo, a parte mais profunda do pulmão, tá? Então a gente vai manter essa postura durante a prática. E se por acaso você precisasse mexer também, tá valendo, tá? O resultado de você ficar imóvel deve ser confortável ao longo do tempo. Sem exagero de excesso nesse momento, ok? Então vamos começar, é isso que a gente comentou. A gente vai fazer mais ou menos uns 20 a 30 minutos. E aí no final é importante se a pessoa sentir alguma necessidade de deitar, poder deitar. Então vamos lá. Inspira. Shanti. Shanti. Shanti.